Nós estamos vivendo um momento complicado de distanciamento social, em que não é possível realizar aulas no formato presencial, mas como já diz o logo da Fevalli, inovar é humano. E foi isso que nós, professores e alunos, fizemos neste último semestre. Nós inovamos. Nós transformamos nossas aulas, que eram presenciais para o formato virtual. Através de uma ferramenta, o Blackboard, a gente conseguiu criar uma sala de aula virtual, em que os professores passavam os slides, faziam as suas explicações. A gente podia interagir com os colegas, perguntar e ouvir a resposta do professor em tempo real. Creio que isso foi fundamental para que a gente tivesse alcançado o êxito na finalização do nosso último semestre. Eu particularmente percebi que os meus professores se dedicaram ao máximo, para trazer a mesma qualidade que a gente tinha, das aulas presenciais para as aulas virtuais. Sinceramente, só pude me sentir orgulhosa de fazer parte dessa instituição, com professores que se dedicaram tanto. Nós, alunos, também fizemos nossa parte, e foi por isso que nós tivemos tanto sucesso nesse último semestre. E no próximo, não vai ser diferente.